Empresas do transporte coletivo de Belo Horizonte negociam com os funcionários o pagamento do salário sem três parcelas e redução de jornada de trabalho. O setor teve redução de 70% no número de passageiros. Pode balançar, vamos lá. Este motorista de ônibus que não quer ser identificado contou que está difícil pagar as contas de casa em dia. Dia que eu vim receber foi somente pagar o aluguel, 500 reais. Nos dias em que fica em casa, tem o dia descontado no pagamento. Vem escrito lá na folga, licença Covid-19. Só que essa licença vem descontando 77 reais cada dia. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, a situação é a mesma em todas as empresas de ônibus que circulam na capital e região metropolitana. Elas já operam com apenas 30% da frota. Com a redução no número de passageiros e a queda na arrecadação das empresas, os trabalhadores do transporte coletivo podem ser impactados diretamente no bolso. Com base na medida provisória 936 do governo federal, as empresas decidiram reduzir a jornada de trabalho dos motoristas para diminuir os impactos causados com o isolamento social. O trabalhador trabalhava 44 horas e receberia um salário de 3 mil reais por mês. Havendo o corte de 50% da sua jornada, consequentemente ele teria feito apenas 22 horas trabalhadas semanal. E ele receberia 1.500 reais por esse trabalho exercido. Os funcionários esperam que algo seja feito para minimizar os impactos causados com a redução dos salários. As contas vão chegando, a escola da criança. Então é preocupante. O que mais preocupa o trabalhador é isso. Durante essa crise a gente tem que ficar, como diz, o que é salário a gente tem que aceitar. Se salário é pagar metade, não aceitar calado. Ou se aceita ou se vai ser mandado embora. Pois ainda em cima desse caso, o CETRA BH informou que as empresas associadas estão em acordo com os seus profissionais, tendo como base a convenção coletiva e a medida provisória 936. O objetivo é preservar os empregos. Em relação à informação de pagamento parcelado dos profissionais, as empresas estão precisando aguardar a receita do dia originada da roleta para quitar os salários dos profissionais. Eu não sei por quanto tempo isso vai perdurar, essa situação toda que a gente está vivendo. Mas dependendo, se prolongar, eu acredito que lá para o ano que vem, ou daqui a uns dois anos, isso vai dar um gancho, uma outra reforma trabalhista. Para ficar o negócio ainda mais claro do que é isso aí, de ter que pagar em relação à hora trabalhada, na proporção. Fique esperto com o que vai acontecer lá na frente, com o que está acontecendo agora e o que pode acontecer. Isso é muito provável que aconteça.